Por isso me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do prosa choque O podcast que vai falar sobre diversidade, famílias contemporâneas, antipreconceito, antimachismo, antirracismo, antitransfobia Antihomofobia, e eu sou o Daniel Laje, eu sou apresentador, eu sou psicólogo, sou psicanalista, sou autor e sou influenciador digital E hoje a gente vai ter uma convidada, que ela é tão especial, e se eu fosse ler todo o currículo dela Eu ia ficar aqui 5 horas, então eu resumi, resumi, e vou ler Ela é advogada especializada em direito das famílias, direito homofetivo, direito das crianças e adolescentes e direito da adoção Ela é presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM e da Comissão de Direito das Crianças e dos Adolescentes da OAB do Rio de Janeiro Ela ainda é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes do Conselho Federal da OAB Membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro E coordenadora de grupos de apoio à adoção Como se isso não bastasse Ela ainda é autora e organizadora de diversos livros voltados para a temática da adoção e das parentalidades diversas Mas o mais importante é que ela é a minha cegonha E eu vou falar disso daqui a pouco Seja muito bem-vinda, minha querida Silvana do Monte Moreira Obrigada, Dani Muito bom estar aqui com você Eu estava torcendo por isso E hoje a gente está aqui nesse encontro tão gostoso Tão gostoso que se deixar Gente, se deixar A gente fica aqui para a base de 10 horas Com certeza, com certeza A gente pede uma cerveja, a gente fica aqui Mas não vamos Porque vamos resumir isso tudo em uma hora e meia Então, Silvana é super especialista em adoção Nome, referência no Brasil E eu vou começar a fazer uma pergunta Que, sei lá Para mim, foi o começo Eu lembro que quando eu era criança Eu escutava histórias Eu escutava histórias das pessoas que pegavam seus filhos no orfanato Antigamente era assim Eu lembro que tinha casos da minha família E casos que eram falados na boca miúda ali Era uma coisa meio Foi lá no orfanato Escolheu uma criança Escolheu umas bonitinhas Escolheu umas feinhas Era assim Que problemas Óbvio que dava problema Que problemas que aconteciam com esse movimento E o que foi acontecendo Na sociedade E na legislação Para que isso tenha se modificado ao longo dos anos E isso que eu falei foi quando? Até quando que acontecia isso? Até a promulgação do ECA em 1990 ECA Estatuto da Criança e do Adolescente Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente Nós tínhamos o Código de Menores Que era o código da situação irregular Daquelas crianças que estavam em situação irregular E aquelas crianças eram consideradas objetos Coisas Coisas da família, do Estado, da sociedade A partir da Constituição de 1988 Nós temos o artigo 227 Que traz a criança e o adolescente Como sujeitos de direitos Passam, deixam de ser coisas Propriedades E passam a ser sujeitos de direitos Sujeitos de direitos esses Que são os únicos Que tem prioridade absoluta No atendimento do seu superior interesse O que significa isso? O que é melhor interesse? O que é superior interesse? Prioridade na educação, na cultura, na habitação Na alimentação, na convivência familiar e comunitária Em outras tantas coisas que são sonegadas Mesmo depois de 35 anos da Constituição Federal Mesmo depois de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente A gente fala em tese Que nós temos uma das leis mais perfeitas do mundo O ECA é assim Uma obra-prima E... É reconhecido mundialmente? É reconhecido mundialmente Mas é descumprido, Daniel Na teoria, Lida? Na teoria, ele é maravilhoso Seria ótimo que a gente tivesse Todos os artigos do ECA Implantados Principalmente os da questão protetiva O ECA é dividido em duas partes A questão protetiva Que a gente pode, assim Dizer que é o código civil E a questão infracional Que a gente pode, analogicamente Não estou querendo criar nenhum entrave com relação ainda Mas é a questão mais penal Que é a do adolescente infrator Agora, antes de falar sobre qualquer outra coisa Eu quero dizer uma coisa Gente, pelo amor de Deus Por tudo que é mais sagrado Não existem menores A filosofia minorista acabou há 33 anos Então, a gente, quando fala menor Fala no sentido pejorativo Então, é aquele menor infrator Não existe É um adolescente Um adolescente infrator Agora, vamos analisar o porquê De ele estar nessa situação E vamos parar de culpar Esses adolescentes De tudo que acontece de errado Não, está vindo aquele menor Vamos nos separar daquele menor Não existe menor Retirem a palavra menor Do vernáculo de vocês Cortem Dos 12 aos 18, adolescente Do 0 aos 12, criança Sim E em que momento que entrou Que foi pensado Que começou Lei voltada para a adoção Antes tinha? Tinha Tinha, tinha Tinha leis Como que era? Era, mas era diferente Não tinha adoção plena Nós temos vários campos De adoção Então, tínhamos adoção Por escritura pública Imagina você fazer Uma escritura pública De adoção Onde você cede O seu patronímio É uma coisa muito complexa Você está falando De década de 80 Estamos falando Da década de 80 Um pouco antes também Ontem Isso Então, a gente teve Todas essas alterações Não só nacionais Mas internacionalmente também Nós temos a Convenção Internacional Direito da Criança Que é super importante E vários outros tratados Que se seguem Onde o Brasil é signatário Inclusive para adoção internacional Etc, etc, etc Mas é a partir do ECA mesmo Que a gente tem Essa adoção plena As crianças passam a ser adotadas Ou os adolescentes E passam a ter os mesmos direitos Que o filho natural Isso é constitucional A isonomia entre os filhos Antes não tinha? Não, não Antes não tinha O filho pela adoção Ele não tinha direito Que a herança? Depende da época Mas com a adoção plena Teria alguns Tem alguns direitos Mas efetivamente A falta de discriminação Entre as crianças Ou seja A certidão De nascimento Da minha primeira filha E da minha segunda filha São iguais No dia que eu morrer Elas serão Herdeiras iguais Tá Tá Antes da década de 80 Como é que era? Não sei te dizer especificamente Com relação a alimentos O que problema que dava Mas eu cheguei a analisar Alguns casos Onde não havia O direito à herança Entendeu? Tinha o direito ao patronímio Ao nome de família Mas quando a questão Era herança Os filhos naturais Herdavam E os filhos Não naturais Os que vieram Por escritura pública Não herdavam Então só a partir Realmente da constituição De 88 Houve essa identidade Essa isonomia Entre todos os filhos Inclusive quando a certidão De nascimento É emitida Daniel Não existe menção alguma E a gente Ultimamente Tem inclusive Reforçado No pedido de adoção Que a certidão De nascimento Que o ofício A ser enviado Ao oficial Do registro civil Conste que Nenhuma certidão Poderá ser Conferida Que mencione O fato da adoção Isso porque Quando você Pede A certidão De inteiro teor Da certidão De nascimento Vem O traslado Do que foi Anteriormente Filho D E D Etc E a sentença Principalmente Para efeito Naturalização Em outros países Cidadania Então a gente Tem pedido Para que nenhuma Certidão Na forma Do próprio ECA Seja expedida Com esse assunto Com o objetivo De preservar Preservar Sujeito Preservar o sujeito Exatamente Então Passaporte Você vai tirar O passaporte De um dos meninos Aí chega lá E diz Nome anterior Que nome anterior A partir do momento Que a adoção Foi realizada Que a certidão De nascimento Dos seus filhos Foi emitida No seu nome Do seu marido Que nome anterior Sim Então isso Eu fico me questionando Quais os problemas Que eventualmente Um bebê recém-nascido Teria Para que na polícia Federal O seu nome anterior Precisasse ser mencionado O mesmo adolescente Sim Para que Essas especificidades Todas Não tem nome anterior A vida do meu filho Começou a partir Daquele momento A certidão De nascimento dele É aquela Tem Eu E fulano Como pais Acabou O local Do nascimento É preservado Obviamente Não tem como mudar Minha filha Uma vez perguntou Se podia mudar Mãe Eu queria ser carioca Eu digo Vai não Não vai não Vai não Vai não Vai continuar nascendo Onde você nasceu mesmo Horário preservado Tudo certinho Senão é quem faz mapa astral Vai fazer mapa astral Como gente Quero mudar Porque esse meu mapa Eu não gostei muito não Quero mudar O horário Para ver se meu destino melhora Exatamente Eu nasci 30 de janeiro Mas eu adoraria Ter nascido 31 Então vamos trocar Não pode Eu poderia ter nascido em Paris Lógico Quer mudar Toda vez Não pode Né gente Então Então é isso E Tá Pelo que eu estou entendendo Antes não existia o CNA Ah não O SNA Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento Isso Ia chegar lá Não Porque teve Nada Não existia Era Era crianças jogadas no orfanato Que antigamente se chamava orfanato Hoje em dia a gente chama abrigo Lá na minha terra era a cidade de menores Mentira Estou falando sério Cidade de menores De menores De menores De menores Era A cidadezinha A instituição Era A instituição O orfanato abrigo era a cidade de menores Cidade de menores Isso E Tá A gente ia Para muitas festinhas lá Que meu pai era muito amigo do diretor Dessa cidade A gente ia Olha Assistir Wanderlei Cardoso Vou dizer a idade Né Gerradriânia Gerradriânia Que não tinham família Ficavam à disposição de alguém que quisesse pegar Na realidade Pegar ou fazer 18 21 anos na época Nem 18 Era 21 Era 21 Na época era 21 Para ser adulto E tomar prumo na vida O que acontecia muito Daniel Naquela época Deve ter acontecido Na tua família Aconteceu na minha mesmo É que colocavam as crianças na porta da gente Né A gente Na nossa família Tem alguns Que foram colocadas Em caixinhas de sapato É caixinhas de Na época usava chapéu Caixinha de chapéu Em cestinha Né Cuide de mim Mamantinho Um bilhetinho Isso Cuide de mim E as adoções eram feitas da seguinte forma Silvana casada com o Daniel Vamos lá Daniel pro cartório Com o bebê debaixo do braço Registrador Essa daqui é Maria Luíza Filha de Silvana e Daniel Oh que lindo Maria Luíza Filha de Silvana e Daniel E acabou E a realidade biológica dessa criança Tá Era apagada Agora É É O que a gente Eu acho que ainda chama de adoção brasileira Devia Rolar o tempo inteiro Adoção brasileira É quando Você faz um processo Olha eu explicando Faz um processo de adoção Por barco dos panos Mais ou menos isso Daniel Adoção brasileira Gente Primeiro Aí a gente tem que Negar esse nome Primeiro que não é adoção Segundo que não é brasileira Né Porque senão a gente vai dizer Tudo que não presta É brasileiro Inclusive você e eu Sim Mas Eu quero saber a tua explicação Mas eu entendi que isso era um nome Técnico Já foi? Mudou? Ou era só um É um nome que ainda Um apelido que não É um apelido E a maioria delas Não sabiam sequer Que um dia tinham sido adotado Né Era o tabu da adoção Que Até porque Aí a gente entra em outras questões Quando se adota É por questões de infertilidade Ou por questões outras Né Mas que sempre leva aquela Não conseguiram gerar Adotaram Né Um fracasso Um fracasso O fracasso Que as pessoas não querem lembrar Dos seus fracassos Um filho morto Né Então Essas crianças não sabiam E elas Sabiam da forma pior possível Tipo Estou fazendo 15 anos hoje Daniel Aí vem você Mamãe E diz Silvana Que a gente precisa contar Uma coisa pra você hoje Então você foi adotada Foi deixada numa caixinha De sapato Na nossa porta Isso quando não sabiam A família brigava E aí Ah é Vou contar então A pessoa já com 60 anos Eu conheço histórias De pessoas que souberam Já com Com 60 Transfusão de sangue Daniel Vou precisar De uma transfusão de sangue Papai me dá meu sangue Dá um pouco do sangue Minha filha Vamos olhar Vamos A filha é A positivo Ninguém é A positivo O pai é B A mãe é B Genética Gente Hoje em dia Não tem como se correr Da genética Então Muita gente Chega e fala Silvana Por que você De sua filha A tua cara É a minha cara Fazer o que Nasceu linda Não pode fazer nada Mas aí vamos fazer tipagem O sangue dela Não tem nada a ver com o meu Por que eu iria mentir Pra minha filha A sua origem Né Porque eu omiti A razão dela ser A nossa felicidade Juntamente com A minha outra filha Gente Você veio Porque a gente te quis muito Uma quis demais Você vê que a Bela É a cara do Do Tiago Né É Linda também Maravilhosa A cara dele Enfim É Você acha que Essa Essa Aceitação Melhor É Dessa Desse Movimento Da adoção De 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 Falar De poder Falar a verdade É De naturalizar A adoção Hoje em dia E de um tempinho Pra cá É Ela é uma consequência Da mudança Da lei Você acha que De alguma maneira A lei foi protegendo Porque antes Era arriscado Falar que Que tinha sido Adotado Porque você perdia herança Perdia sei lá o que Era chutado Discriminado A lei foi Protegendo E chegamos Numa sociedade Que aceita melhor Lida melhor Com o processo De adoção Ou É A sociedade Foi evoluindo E a lei Teve que ir acompanhando Vamos lá Nós temos Um movimento Que é o Movimento Nacional de Adoção Que já Tem mais de 25 anos Eu faço parte dele Há 23 Há muito mais de 25 E que esse movimento É formado basicamente Por pais e mães Por adoção Operadores de direito Da psicologia Do serviço social Voluntários Você conhece bem São pessoas Que simplesmente Imbuídas Desse espírito Que toda criança Deve ter Uma família E tem direito Constitucional A essa família Resolveram se juntar E fazer grupos De apoio à adoção E com esses grupos De apoio à adoção A gente começou A trabalhar E a gente Eu coloco Porque eu trabalho Com isso já há muito tempo Colocar as adoções Necessárias Porque adotar Bebê Lourdo Dos olhos azuis Assim maravilhoso Saudável Saudável Recém-nascido Recém-nascido Todo mundo quer Mas adotar Crianças maiores A partir de 3 anos Por exemplo 3 não Hoje 3 a gente tem Bastante Habilitados pra isso Mas a partir dos 5 6, 7 Grupos de irmãos Crianças com deficiências Crianças com patologias Crônicas Ou não Crianças com doenças Infecto contagiosa Não era uma coisa Muito comum Porque as pessoas Se sentiam no direito De escolher Era o paradigma De dar crianças Para as famílias Que querem ser Pais e mães E não Dar família Para as crianças Que delas precisam Então o que aconteceu Mudou o paradigma E hoje O que se busca É dar família Para as crianças Qualquer tipo De família Uma família Que atenda As necessidades Daquela criança Seja ela Homo Hétero Trans Mono Qualquer tipo De família Desde que aquela família Tenha condições De atender E de suprir As necessidades Da criança E do adolescente Atendendo O seu superior interesse Etc Etc É isso que a gente faz Eu vou te fazer Uma pergunta Que eu tenho Minha história Mas vou te perguntar De uma maneira Geral Que é uma pergunta Que eu escuto Com frequência Hoje em dia De pacientes E de pessoas Enfim Próximas Famílias LGBT São discriminadas Na hora da adoção Existe uma diferenciação Existe alguma coisa Negativa A equipe técnica A vara Trata mal Como é que é? Hoje não De jeito nenhum Desde que a gente Teve aquele julgamento Lindo, maravilhoso Com aquele voto Perfeito Do então ministro Aedes Brito A gente não tem tido Mais qualquer tipo De problema E antes mesmo Já não tínhamos Em muitos locais Como no Rio de Janeiro Por exemplo Onde a gente Aqui no Rio de Janeiro O judiciário Já fazia habilitação De casais homoafetivos E adoções também Sem qualquer tipo De problema As equipes Não discriminam Os juízes Não discriminam O Ministério Público Não discrimina Pelo menos No Rio de Janeiro Estamos falando Do sentimento local Alagoas Que é meu estado De origem também Não vejo discriminação Minas Gerais Também não Rio Grande do Sul Não A gente tem Alguns estados Com questões pontuais Mas que estão sendo Devidamente acabadas Mas isso não pode Se uma pessoa Discriminar não De jeito é crime Hoje em dia é crime Se uma pessoa Ela está no processo De adoção Em algum estado Que ela sente Que ela está sendo discriminada O que ela faz? Ela procura O Ministério Público E denuncia Tá Perfeitamente Ela precisa de advogado Para isso? Não Para fazer a denúncia Não Até porque O Ministério Público Toma as atitudes devidas Ou vai Na delegacia E faz O boletim de ocorrência Então a lei Hoje Garante Sim A segurança E aceita Hoje garante Hoje Hoje garante Aí a gente precisa Falar sobre isso Hoje Hoje dia 20 É Não sei que de hoje Mas é 19 De outubro de 2023 Hoje Hoje Tá Mas vamos lá Digamos Que A criança Ou o adolescente Quando for apresentado A essa família Dois pais Ele chega Para a psicóloga E diga Tia Eu prefiro um pai E uma mãe O meu desejo É de um pai E uma mãe Aí a gente tem que lembrar Que nós todos Eu não sou psicóloga Mas vamos lá Somos seres desejantes Sim Do mesmo jeito Que eu desejo Ter uma filha Aquela criança Deseja ter Um pai E uma mãe Tá Tem crianças Que desejam Especificamente Duas mães E acham o maior barato Ou desejam Dois pais Ou desejam Uma mãe só Ou um pai só E aí eu lembro Uma história muito interessante Que a gente A gente faz visita Aos abrigos E aí tinha um menininho No abrigo Eu sempre fui assim Né Fofa E eu chegava No abrigo Ele me chamava de gorda Você é gorda Ele era ruivo Usava um óculos Desse tamanho O zoião azul Sete anos Acho Você é gorda Você é velha Eu não quero você Como mãe Aí eu dizia Mas eu quero você Como filho Mas eu não quero você Como mãe E a gente se divertia muito E esse menino Tinha um que ir Assim absurdo Eu levei uma coleção De livros Que a gente lia Os livrinhos lá E levei um livro Sobre a Páscoa Que tinha um coelho Do tamanho De um canguru E eu comecei a ler Ele olhava Tia Você não está vendo Que nós não somos burros Isso não é um coelho Isso é um canguru Eu dizia Não Isso não vou falar O nome dele Porque ele manteve o nome Não Isso é um coelho Tia Eu tenho sete anos Eu sei muito bem Que coelho não põe ovo Olha Então E eu Eu vibrava Com esse moleque Ele tinha O padrão dele De família Ele queria um pai E uma mãe Sim Novos Tá E magros Aham Pra poder correr com ele Brincar com ele Ele está super feliz Acho que ele está com 13 anos E conseguiu 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 Está muito bem Está maravilhoso Então Era o perfil Eu não ia adotá-lo Não tinha mais idade Pra adotá-lo Realmente eu estava velha Né Mas É É o perfil da criança Ele desejava Uma família mais jovem Sim Nós tivemos aproximações Que não deram certo Porque era uma mãe É É Imunoparental Ou Com um rapaz Que tinha orientação sexual Homoafetiva E o menino queria um pai E a menina queria um pai E uma mãe Então É preciso verificar O perfil da criança Gente É uma via de mão dupla Eu desejo ser mãe Você deseja ser pai E a gente Tem essa abertura Pra esse perfil Vamos ver se aquela criança Quer a gente Eu respeito muito O perfil da criança Sim Eu respeito muito O desejo Que aquela criança tem E gente Aqui eu estou falando Em criança Dos 0 aos 18 Pra não ficar falando Criança e adolescente Criança e adolescente Os normativos internacionais Falam em 0 a 18 Vamos utilizar De 0 a 18 Pra diminuir A nossa fala Sim E aí com isso Você só confirma O quanto que a adoção Ela está Construída Num lugar de respeito E de afeto E aí você está falando Da importância De respeitar A vontade Da criança E também Respeitar A vontade Do Ou dos Adultos Que vão Se candidatar A construir Uma família Pela adoção E aí tem uma coisa Muito Específica Que algumas pessoas Não entendem Eu quero que você fale Um pouquinho sobre isso Que é a diferença Da A especificidade Da adoção Ela Te obriga A falar Sobre um filho desejado É diferente De uma De uma gravidez Aonde Tem gravidor E é isso aí Vai ter Que lidar Com o que Vier dali Por exemplo A gravidez Você só pode Parir Uma criança Com zero Zero dias Você só Na adoção Você pode parir Uma criança De 16 17 anos E isso Precisa ser levado Em conta Isso Obrigatoriamente Tem que ser levado Em conta Porque pra você Se habilitar Você precisa Construir Um perfil Que é O perfil Do que você Espera Da sua Criança Do seu adolescente Da sua família O que Que você Entende Da Da importância Desse Perfis De um perfil Mais formal Pelo que eu estou Entendendo O perfil Mais formal Dos pais Que estão buscando Constituir a família Pela adoção E de um perfil Mais informal É isso Da criança E do seu desejo Ouvido E atendido Mas de alguma maneira Um pouco mais informal Porque a criança Não vai preencher O cadastro E marcar O item De uma mãe Uma mãe magra Né Mas que também É valorizado Qual a importância Do perfil Que você entende Nesse processo Toda adoção Então vamos lá Bora A gente vai ter que falar Então do estágio De convivência A gente tem Um período Gente Tá lá na lei Tá tudo bonitinho Tá lá na Quando eu falo Lei é ECA É Que é o estágio De convivência Mas antes do estágio De convivência Propriamente dito Que é de 45 dias Podendo ser prorrogado Por mais 45 dias Tem o namoro Né Então Alô Silvana Temos três crianças Aqui pra você Quer vir conhecer? Quero Vou ligar pro meu marido Daniel Vamos Vamos Então Fomos pra abrigo Abrigo em instituição De acolhimento Porque abrigo é menor É Só pra deixar claro Quando você recebe Essa ligação Você Minha digníssima esposa Recebe essa ligação Oferecendo crianças Essa ligação Essas crianças Estão dentro Do que a gente esperava Do nosso perfil Sim Exatamente A gente pediu três A gente pode Porque a gente pode Isso A gente pode Então Eles estão no abrigo X E tem uma visita Aberta no domingo Vamos nós dois De mãozinha dada Cada um com Alguns presentes Porque a gente não vai fazer Essa visita Direcionada As nossas crianças A gente vai fazer Uma visita coletiva O abrigo tem 20 crianças E a gente vai lá Joga bola Leva bala Mas de olho na nossa Que está ali no cantinho O olho naqueles Três donadinhos ali Aí a gente Olha que são bonitinhos São fofos Parará Aí vamos voltar Vamos voltar Na outra quarta-feira A gente volta lá Brinca mais um pouquinho E aí no outro domingo A gente já vai Se a gente topar Conhecê-los Aí eles sentam com a gente Conversam E essas crianças Têm uma sacação Assim fora do comum Vocês vieram me adotar? Vocês vão levar meus irmãos? Aham Então Então Começam a conversar Começam a brincar com a gente Ou não Podem se fechar também E dizer Não quero Rolou não Esse povo aí de caixinho Ela tem caixinho Ele também Quero não Quero não Mas a maioria das vezes Isso acontece dentro Da maior Normalidade Naturalidade E aí você vai Mais uma vez Duas Três Faz visitas Às vezes almoça no abrigo A equipe técnica vai Do abrigo Vai Avaliando Essa interação Aí você diz Olha Hoje a gente vai Almoçar fora Rola Rola Vamos levar pra almoçar E a gente leva Come pizza Come só besteira Porque esse é o período Gente do encantamento Da paquera Da paquera Exatamente Aí eu até usei isso Essa semana Com a pessoa Eu digo Gente Quando você está Envolvendo alguém Você bota perfume Você fica cheiroso Você fica gostoso Né? Depois que você junta Escova de dente Você começa a dizer Largou a tampa De sanitário aberto Marido Que é isso? Marido Tem pelos de barba Na minha pia Marido Antes disso A gente não faz A gente não mostra A gente mostra O nosso encantamento O nosso envolvimento O que tem melhor Da gente Então Esse momento Isso é legítimo Isso É o momento do encantamento Sim Ou vai dizer Mariazinha Amendoim Você não come Não Jujuba Tem muito açúcar Não isso Não vamos pro cinema Não Porque cinema Tem muita tela A pessoa que não tem Esse movimento A equipe técnica Faz essa orientação? Não necessariamente A gente tem feito Essas orientações Na nossa vivência Porque quem vive isso Somos nós Sim Quem vê que as pessoas Não são flexíveis Né? Pra essa abertura Somos nós Grupos de apoio A adoção É onde eu quero chegar Mas eu quero só te fazer Uma pergunta De uma coisa que você falou É... Da brincadeira A gente tá brincando Mas a gente tá falando Um monte de coisa séria E isso é a melhor coisa A gente fala coisa séria Brincando Você falou Ah, criança Não quero você Porque você tem caixinho Não quero Ok Então, tudo bem É... Os pretendentes A pai Também podem negar Eles podem Falar Não, não gostei Dessa criança Não fui com a cara Como é que Como é que A equipe técnica Lida com isso? Nesse encontro inicial Nessa fase Do encansamento Onde você ainda Não recebeu A guarda provisória Pra levar as crianças Em estágio de convivência Você vai E gente Eu acho impossível Você não criar empatia Com a criança Mas às vezes ocorre Às vezes ocorre Às vezes ocorre Então, já passamos Por algumas negativas Mas digamos que nós dois O nosso perfil Seja um menino De 0 a 7 Nós fomos chamados Para o menino De 5 Do jeito que a gente queria Aí a gente vai Interagir com o menino Interage, interage, interage Desiste Vai ter um apontamento No nosso sistema nacional De adoção e acolhimento Daniel e Silvana Não Muito magro Equipe técnica Vai e anota Final da fila Reavaliação Reavaliação Sim, você está dando Perfil Aí você volta para entrevistas Para entender Que questão que tem Isso E vai para o final da fila E é uma coisa Que se fala muito Em grupos de apoio à adoção E eu quero entrar nisso Mas confirma para mim É uma coisa Que se fala muito Que a adoção no Brasil Ela funciona Ela Ela O que O que envolve A seriedade Ela Enfim Dentro de uma possibilidade Ela funciona É uma equipe Que está Se capacitando É uma equipe Enfim Preparada Para lidar Com a maioria Das situações Né Não vamos falar De 100% Mas é uma equipe Que tem uma boa vontade Que o assunto Da adoção Em congressos E são incríveis Os congressos Isso São temas Que são falados Com frequência Então Tem um movimento Para que a adoção Seja A adoção no Brasil Seja cada vez mais Efetiva Mas efetiva E segura 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 para as crianças Segura E para sempre É isso que a gente pensa Agora Temos problemas Né Então Nós temos hoje Poucos psicólogos Poucos assistentes sociais Poucos juízes E juízas Vocacionados Equipe técnica É formada Por psicólogos E assistentes sociais E deveríamos ter também Pedagogo De conformidade Com o provimento Número 36 Do Conselho Nacional De Justiça E não temos Não temos Pelo menos aqui no Rio Nem em Alagoas Nos estados que eu tenho Mais Conhecimento Não tem Então Temos um provimento Provimento número 36 Alterado pelo provimento 116 Do Conselho Nacional De Justiça Que diz que A cada 200 mil habitantes Deve ter Uma vara Com competência exclusiva Em infância e juventude Com Um psicólogo Um assistente social E um pedagogo A cada 200 mil habitantes Aí a gente faz aqui Um comparativo Do Rio de Janeiro Nós temos hoje Cerca de 7 milhões De habitantes Dividido por 200 mil Soco péssimo Em matemática Dá 35 35 varas De competência exclusiva Em infância e juventude Nós temos 4 varas Com competência Em infância e juventude E acumulando idoso Sim Nós não temos Obviamente Que 35 psicólogos Nem 35 assistentes sociais E não temos Nenhum pedagogo Nenhum Para remédio Nenhum E uma outra coisa Que acontece A partir da implantação Do PJE Que é o processo judicial Eletrônico Onde tudo está Digitalizado Lá dentro Do servidor A gente também Está com pouco servidor E o que está acontecendo Entre o computador E o servidor Tem uma pessoa Que tem que dar Os inputs Dos dados Se essa pessoa Não existe Os dados Não são colocados Então É estar se esquecendo O material humano Que é o principal Principalmente Numa vara de infância e juventude Onde as pessoas Só que esses projetos Não passam adiante Porque tem tantas pautas No nosso congresso Que o que é importante Para a criança e adolescente Fica lá para trás Porque nós precisamos Renovar a guarda De seis em seis meses O que significa Um pedido De renovação de guarda Uma juntada De petição Uma ida Ao ministério público Para opinar Na qualidade fiscal de lei Um retorno Ao juiz Para que ele Decida pela renovação De guarda Ele ou ela E depois A expedição De um novo termo De guarda provisória Para fins de adoção Para que Asoberbar O judiciário Que já está aqui De processo E de procedimentos Foi concedida A primeira guarda provisória Guarda provisória Com validade Até o fim do processo Ponto Qual o problema Em se agilizar E se diminuir E otimizar Os procedimentos Já teve algum objetivo Nisso? Não Para a desistência Era o que? Não Até porque Se desistir Vai desistir Com a guarda Com a guarda Sem guarda Sem guarda No menor sentido No menor sentido E o que a gente Tem enfrentado Daniel Problemas com os planos De saúde Porque os planos De saúde Eles condicionam As carteirinhas A validade Da guarda provisória Então É uma burocracia Para renovar Os planos de saúde Sabe Para a criança Não perder Se a criança Estiver doente Estiver internada E perde o plano de saúde Ou seja Gente Isso é urgente É urgente É urgente Mas não Tem tantas outras coisas Que o nosso congresso Pensa E que não pensa Especificamente No superior interesse Na criança Na prioridade absoluta Que ela tem Então isso revolta Toda vez que tem eleição Eu digo Gente Vamos votar Só em quem tem Pauta da infância Em quem não tem Pauta da infância Esquece Esquece Porque criança Adolescente É o foco principal Desse país Sim E dentro desse Direcionamento aí Da proteção E do Bem-estar da criança O que que a gente Entende Por adoções Necessárias Que é uma coisa Muito Muito falada Em grupo de apoio Que é onde Acho que a gente pode Falar bastante aí Mas o que que é Adoção necessária Adoção necessária São aquelas As adoções necessárias São aquelas Onde não existe Adotantes São crianças Maiores Grupo de irmãos Crianças com deficiência Maiores De quantos anos? Hoje maiores de oito Tá Adolescentes Maiores de oito Grupo de irmãos Grandes Principalmente Que a gente não tem Mais condições De absorver Grande grupo de irmão Eu fiz só uma adoção De cinco Uma vez só E acabou E crianças com patologias E com doenças Infectos Contagiosas Tirando já o HIV Que o HIV passou A ser uma doença tratável As crianças Que tinham HIV Sei lá Dez anos atrás Estão vivendo Normalmente hoje Como os adultos também Passou a ser Uma doença tratável E até curável A gente tem visto Nos avanços Da medicina Criança com sífilis Congênita Totalmente tratável Já sai da maternidade Com todo o protocolo Dez dias no antibiótico E vai ficar com aquela Marquinha Do lá Mas nada Que impeça Uma vida normal Mas aí tem doutor Google Doutor Google Inferno Porque quando as pessoas Começam a analisar O que aquele Google Diz ali Ah não quero Não quero gente Pelo amor de Deus Vamos usar um médico Então essas são As adoções necessárias Só pra gente entender E juntando com uma coisa Que a gente Tava falando Deixamos Deixamos aberto aqui Adoções necessárias São crianças que estão No Sistema Nacional De adoção Isso E não tem Adotante Não tem ninguém Que queira aquele perfil ali Não faz o match Não faz o match Me dá só um resumão aí Do que que é o antigo CNA Que virou Era Cadastro Nacional De adoção Virou o Sistema Nacional De adoção O que que é isso Como é que funciona De onde vem De que se alimenta O CNA Era o Cadastro Nacional De adoção E aí nós tínhamos O Cadastro Nacional De crianças acolhidas Com o SNA Hoje houve a fusão Dos dois Então hoje nós temos O Sistema Nacional De adoção E acolhimento Então se você Joga lá Planilhas Abre A planilha nacional De quantas crianças E adolescentes Estão disponíveis Quantos adotantes Estão disponíveis Quantas estão em adoção Quantas estão É Disponíveis Tá E quantas estão No limbo jurídico Você tem alguma ideia Assim só pra gente Eu olhei hoje Antes de sair de casa A gente tá com 35 mil Cerca de 35 mil Habilitados Cerca de 4 mil Crianças E adolescentes Disponíveis A adoção Ou seja Com a destituição Do poder familiar Transitado Em julgado Ou com a extinção Do poder familiar E a gente Se não me engano Tá com 5 mil E 500 Crianças e adolescentes Em processo De adoção O que tá fora Isso É o limbo jurídico É o nem-nem Nem volta pra família De origem Nem vai ser adotada E o nosso medo Maior é O tempo Vamos cantar Tempo 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 Né Quem dera Tem a voz Caetano Jesus Inocente Que na música é lindo Mas o tempo pra eles Não é nada lindo É cruel Gente O tempo é cruel Pelo seguinte Você tem 8 anos Não 12 anos pra ser criança Você tem 4 anos Pra ser adolescente E você tem 80 anos Pra ser adulto Então gente Esse tempo é muito curto Ele 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 desaparece E se a gente Não der conta Desse tempo Essas crianças Perdem a infância Perdem a adolescência E perdem a vida Sim Né Porque o que nós vemos É aos 18 anos Maioridade civil Você recebe A sua mochilinha E tchau Isso E nós sociedade civil Vamos ao amparo A gente tenta ajudar Mas só que Temos outras Questões aí Que envolvem Essas crianças Esses meninos E essas meninas Sociedade civil Não consegue Bancar o futuro Principalmente Com a questão Da nossa educação A gente veio De uma pandemia Onde esses meninos E meninas acolhidas Ficaram sem O acesso à educação Porque não tinham Acesso à informática Não tinham acesso À internet Não tinham computadores Então A gente tem tanta coisa Daniel Para correr atrás Para que essas crianças Adolescentes Tenham um futuro E te digo mais A gente está falando Em termos de 30 mil crianças No total De acolhimento Mas no Brasil Se não me engano Nós temos 10 milhões De crianças Abaixo da linha Da pobreza E aí a gente faz Esse contraponto Se a gente tem 30 mil crianças Adolescentes acolhidos Mas tem 10 milhões Abaixo da linha Da pobreza Não existe uma Correlação direta Entre a situação Sócio-econômica Dos genitores Com o abandono A falta de cuidado A negligência A drogadição Sim Porque senão Nós teríamos 10 milhões De crianças Adolescentes acolhidos E não 30 mil Eu entendo Que existe A necessidade De políticas públicas Obviamente Mas principalmente Para a educação Cultura Primeiro emprego Etc E não Essa questão De colocar Na culpa Da falta De situação Sócio-econômica A falta De responsabilidade Parental Eu entendo Que são duas coisas Próximas Mas que Se alargam Aí a gente passa Ali na Avenida Brasil Tem a Cracolândia Sim Aí você encontra No ponto de ônibus Da Cracolândia Uma mãe Segurando a mão De uma criancinha Com duas chuchinhas Com o uniforme Da creche municipal E uma outra Sentada no chão Com uma prole Caída E as crianças Correndo Sim Isso É exemplo Do que é cuidar Dentro da situação Sócio-econômica Que vive E o de negligenciar Então eu não consigo Ter uma visão Assim tão Abrangente Ou talvez Tão Sei lá Afetiva Por quem não Cumpre com seus Direitos E responsabilidades Sim Sabe Eu sei que é uma questão Política Eu sei que é uma questão Social Mas eu entendo Que cuidar E amar Está dentro da gente Talvez negligenciar também Sim Resta a gente Saber que lado Que a gente vai se posicionar No lado político Social A gente vai cuidar Ou negligenciar Exatamente Eu estou do lado Do cuidado E os grupos de apoio São dentro da adoção A representação do cuidado Em todos os sentidos Na sociedade civil Exatamente Grupo de apoio e adoção GAA O que são Do que vive Do que se alimentam Do que correm Maravilha Me corrija Se eu estiver errado Mas Pelo menos no Rio de Janeiro A participação A frequência Em grupos de apoio e adoção É obrigatória No processo de habilitação Isso Não sei se a gente já deixou claro Mas a habilitação É quando A gente ganha A carteirinha E o certificado De que estamos aptos A receber Ou correr atrás Da nossa Criança Ou adolescente Através da adoção Então primeiro A gente entra Nesse processo Burocrático De habilitação E Com algumas exigências Algumas certidões Certidões Atestados Algumas coisas Exigências E participações Em grupos de apoio e adoção O que é isso Então vamos lá Gente A habilitação Está lá prevista No Estatuto da Criança e do Adolescente É habilitação mesmo Igual carteira de motorista Você vai receber a habilitação E você estará apto a dirigir Ou apto a adotar E é lindo de imagem É muito bom É uma emoção Parece que a gente está grávida É uma emoção E sim Estamos Estamos grávidos É verdade É uma gravidez um pouco longa Mas é uma gravidez É um resultado positivo Ali Estamos grávidos Então os grupos de apoio e adoção Eles são formados Para a sociedade civil Pais e mães E operadores Do direito da infância Da juventude Que resolvem Doar um pouco Do seu tempo E da sua experiência Trazendo Conhecimento Para aquelas pessoas Que estão Começando a dirigir Né? Olha, vamos aprender Uma baliza aqui Né? Então é isso Então a gente fala Das adoções necessárias Porque Você quer um bebê saudável Branco Dos olhos azuis Ok O seu desejo É desse bebê Vai esperar sete anos Atualmente A espera Para esse perfil O perfil então Mais desejado Menina Do Brasil 2023 é Menina Branca Branca Saudável Saudável Olha azul é É brincadeira É Recém-nascida Recém-nascida Até Um ano Até um ano Isso E saudável, né? Esse perfil Mais desejado Hoje Sete Estamos falando De uma cidade grande Como Rio de Janeiro Cidades pequenas Do interior Do sei lá onde Quanto tempo vai levar Né? Então tá Aí se você aumenta Para duas crianças Diminui Se você tira A barreira étnica Diminui, né? Se você coloca Doenças tratáveis Aí já vai diminuindo Então são vários itens Que a gente vai Mostrando Deixa eu fazer uma brincadeira aqui Diga E se o meu perfil É dessa criança Mais desejada É menina Branca Saudável Recém-nascida Sete anos E se o meu perfil Não precisa ser saudável Não precisa ser saudável Se eu tivesse um filho biológico Se ele tivesse uma doença Eu ia cuidar Então não precisa ser saudável Tá? E eu acho que as idades São experiências riquíssimas São experiências riquíssimas Até 16 anos Não precisam ser saudáveis E eu também já estudei Já pesquisei Sei o que é o HIV Que é uma coisa Que você vai dar um remédio ali E também não é uma questão Quanto tempo? Hoje 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 Saiu habilitação Hoje O meu ser chamado Sim Além disso Nós temos hoje Dentro do próprio Sistema Nacional de Ação e Acolhimento A busca ativa Isso O que é isso? Você entra lá Com o seu login Senha Que geralmente é o seu CPI O número do seu processo Tem que estar habilitado Para isso Lógico E aí vai olhar As crianças Que estão disponíveis Para adoção Aí de repente Você olha lá Quatro irmãos Meu perfil Gostei Contato com a vara Chama Você vai lá E nós temos projetos Vários projetos De varas específicas De comarcas específicas Como o Adote um Torcedor Que é lá de Recife Tribunal de Justiça De Recife Temos Adote um Vencedor Que é aqui do Rio de Janeiro Adote um Campeão Que trazem as fotos Das crianças Adote um Boa Noite Que é lá de São Paulo Nós temos Um Lar Para Mim Que se não me engano É do Amazonas E a Sejaia Do Amazonas Também tem campanha Vários tribunais Têm feito campanha E mostrado Essas crianças Mostrado assim Eu sou Silvana Eu tenho 15 anos Eu quero dançar Eu quero fazer isso Goste de desenhar Isso E nós temos aqui No Rio de Janeiro O pioneiro Que é do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Fez um projeto maravilhoso De busca ativa E que várias crianças Também foram adotadas Por esse sistema Então gente É muita gente trabalhando Sim Mas eu queria dizer Uma coisa Daniel Que não é só A questão do perfil Que segura as crianças É a morosidade Do judiciário Tá Um processo De habilitação Que deveria durar 120 dias Podendo ser prorrogado Por mais 120 dias Chega a dois anos Na lei 120 dias 120 dias Na prática A destituição Do poder familiar Que só pode durar 120 dias Tá lá Na lei Não tem possibilidade De prorrogação Pode durar até 7 anos e meio É a média E essa média Não tá dita pela Silvana Não A louca Tá lá Pela Associação Brasileira de Jurimetria Tá Numa pesquisa Que foi feita Sobre o tempo do processo 7 anos e meio Sim Nós temos um processo De adoção Que deveria durar 120 dias Prorrogável Mais 120 dias Eu particularmente Tenho um processo De 11 anos Que não anda Exatamente Então o que acontece Mas a criança Tá com a família Adotante Tá Não alterou A gente tem Nesse meio Eu não sei se a gente Vai ter advogado Nos assistindo Mas vamos lá Entra com a decisão Agrava Tem uma sentença Recorre Apela Tem uma decisão Recurso para o STJ Recurso para o STF Gente Enquanto isso A criança está privada De ter o seu nome Porque o nome Só passa a ser Da criança O nome Da família Quando tem a sentença De adoção E com isso Sai a nova certidão Do nascimento Nós temos o nome afetivo Mas nem todos aceitam Ou respeitam o nome afetivo E com isso O José Que já se entende por José Luiz E já tem outro sobrenome Passa por vexame na escola Passa pelo fato De não ter o sobrenome O seu reconhecimento O seu pertencimento Você imagina Você chega no hospital E o seu nome é Daniel E te chamam de Sei lá o que Eu não preciso imaginar Porque Passei por isso Com os meus dois Exatamente Então Gente É pertencimento E a gente tem Um projeto de lei federal Para o nome afetivo Que se não me engano Do deputado Glauber Braga Aqui do Rio de Janeiro E que parou Parou Porque entendem Que se a criança For devolvida Que é o mínimo Os devoluções Ou os retrocessos Na adoção Porque não é devolução Porque não é Código de defesa do consumidor Ninguém devolve coisa nenhuma Né É um Descompasso No processo de adoção E essas pessoas Têm que Responder por esse descompasso Porque são os adultos Da relação Ele entrou com esse processo Ele fez O PL Do nome afetivo E que simplesmente Não vai adiante Os nossos PLs Que lidam Com o superior interesse Da criança Eles não vão adiante Lamentavelmente Isso aqui é um apelo Que a gente faz Aos nossos deputados E senadores Porque a gente precisa Que seja Olhado com carinho Por essas crianças E adolescentes Ninguém olha Olha para dificultar Para criar problema Mas para baixar a idade Mas para cuidar Para que essas crianças Tenham um lar A gente não vê Esse cuidado Tão grande Esse empenho Tão grande E a gente precisa Muito que isso exista O grupo de apoio A adoção Ele entra para tentar Suprir um pouco Essa A gente tem o pós-natal A gente busca Através de pós-natal E aí é que falo Orgulhosíssima Que nós ganhamos A menção honrosa Do prêmio Inovar Em 2015 Com o nosso pós-natal Da adoção E aí faço um apelo Nós estamos Há três anos Sem sede Nós éramos abrigados No colégio Bennett Que foi vendido E desde então A gente perdeu A nossa sede A gente está fazendo Nossas reuniões virtuais Que não tem o olho no olho Que é importante Então quem tiver Na zona sul Rio de Janeiro Rio de Janeiro Duas salas Que possam nos oferecer Duas horas por mês É muito pouquinho É uma sala Para as crianças Que ficam com As nossas psicólogas E uma sala Para os adultos Onde eles falam tudo Gente Olha a Maria Está comendo demais Normal gente No abrigo Ela tinha hora Para tudo Então ela vê A geladeira Cheia de coisa Ela está com a geladeira Não está morrendo de fome Silvana A Maria levou O telefone da amiguinha Porque tudo Para ela era coletivo O telefone Não era da amiguinha O telefone Era do coletivo Então E a gente discute Tudo gente Do choro Da manha Da pirraça Do comer demais De fazer xixi na cama Enurese noturna Super comum Pelo amor de Deus E aí O que a gente está falando Aqui É que Não é uma questão Comum A todos A todos Adolescentes E crianças São questões Específicas De quem Foi adotado E isso É difícil Teoria É difícil Profissionais Que não estão Dentro da área Entenderem Essa especificidade Da adoção E O grupo de apoio A adoção Ele presta Esse papel Para a sociedade Enfim Como um todo Mas Para as famílias Que não entendem Por que Que aquela criança Que foi parida Com seis anos Por que Que ela Fica Tirando coisa Da geladeira Jogando fora Enfim Ou porque ela Quer usar Todas as roupas Ao mesmo tempo Né E aí Precisa De um De um De um olhar É Apurado E cuidadoso Dos Dos Os coordenadores Das coordenadoras Dos grupos De apoio A adoção Para poder explicar Para essa família Que está Num turbilhão De emoções Que acabou De formar A família Né Com seu Filho Tão desejado Ali E de repente A criança Quer sair Mas quer botar Quinze camisas De uma vez E aí Precisa Do grupo De apoio Falar Olha Ela está Fazendo isso Talvez Seja porque Ela não tinha Nenhuma Exatamente E agora Ela quer usar Tudo Vamos respeitar Esse momento Vamos Né Que mais Que outras funções Tem o grupo De apoio A adoção Tem esse 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 acolhimento Essa Esse amparo No pós-natal Que mais A gente tem A preparação Que é o Pré-natal E tem O acompanhamento Das famílias Que é o pós-natal Lembrando que No Brasil Não existe Acompanhamento Pós-adoção Adotou Acabou Né Nós temos Em média Uma ou duas entrevistas Sociais Em média Uma ou duas entrevistas Psicológicas Ao longo do processo E depois Acaba Com isso Os grupos De apoio A adoção No pós-natal São realmente O esteio Fundamentais Fundamentais A gente já passou Por tudo De entrar A gente chorando Na nossa sala E a gente fazer O acolhimento Obviamente Que eu estou ali Como experiência De mãe Mas temos Três Psicólogas Sêniors Que dão Todo o apoio E é tudo gratuito Gente É voluntariado A gente precisa Estimular o voluntariado Nesse país Então vamos entender Pessoal que Trabalha em grupo De apoio A adoção Não ganham nada Não recebem nada Não, não ganhamos nada Não recebemos nada E é por isso Que a gente está Três anos Procurando um lugar Gratuito Para receber a gente Porque a gente não tem Da onde tirar dinheiro Para alugar uma sala Por duas horas Até porque Praticamente impossível Alugar uma sala Duas horas por mês Então a gente É tudo voluntário A gente compra O papel A gente compra A caneta A gente faz Os desenhos Com as crianças A gente faz Festas A gente leva Bolo A gente leva Refrigerante Quando é época De festa Entendeu Mas a gente É essencialmente Um trabalho Voluntário Sem objetivo Econômico Nenhum Tá Nenhum É Eu acho muito importante A participação Nos grupos de apoio Porque acaba virando Que uma grande família Sim, sim Acaba virando Uma grande família E aí tem Palestras Costuma ter palestras Específicas Então assim Com o objetivo De informar De orientar Então Costuma ter palestras Sobre adoções necessárias Com depoimentos De famílias Que adotaram Sim Palestra Sobre Especificamente Grupos de irmãos Palestra Especificamente Sobre adoção Tardia Então É importante É Eu diria Me corrija Que talvez Uma das coisas Mais importantes Para o emocional Para a sensação De pertencimento De quem Está querendo Ou está entrando Num processo De habilitação Para a adoção Seria Se Se conectar Com uma rede De apoio Que é o grupo De apoio à adoção Exatamente Tanto para o pré-natal Que é quando você está Ali se formando Você vai Tem palestras Que eu já frequentei Dessas De elaboração De perfil Sim O que é isso Uma pessoa Que entra no mundo Da adoção Ela não sabe O que é Elaborar o perfil Porque na gravidez Não precisa elaborar Perfil nenhum É só engravidar Que vai parir ali No grupo de adoção Você precisa No processo de adoção De habilitação Então Tem coisas muito específicas No pré-natal Ali durante Chegou o filho O grupo de apoio também Acolhe E nesse pós-natal Então O grupo de apoio à adoção É fundamental Para quem está entrando Ou para quem já entrou Uma outra dúvida É Pode ir para observar Uma pessoa Que ela está querendo Ela está Ela está se interessando Ela quer pesquisar Ela quer se aproximar Dessa família Ela pode ir Ou tem que passar Pela justiça Pela vara Pode Os grupos São abertos O grupo Que nós trabalhamos Especificamente Que fica em Botafogo Nós não temos Essa flexibilidade Porque nós recebemos 40 pessoas por mês A gente não tem Espaço Para mais gente E nós temos Sempre 40 pessoas Em uma fila De espera São 40 vagas Nós temos 40 cadeiras Então Às vezes eu digo Você quer mesmo ir Senta no chão Ah eu vou Então vamos Mas se tivesse Um espaço maior Se tivesse um espaço maior Se alguém escolhe Veneza A gente estaria aí Atendendo muito E a gente atende Todas as famílias Homo Trans Hétero Mono Não importa O tipo de família Chegou vai ser Muito bem vindo E venha de matriz africana Que venha de católico Que venha de evangélico Da onde Espírita Da onde vier Sim É Constituição Federal Todos tem direito Cheguem E sentem E conversem E sejam acolhidos Você falou aí Mono Fiquei com uma dúvida Que eu estou representando Todo mundo aqui Pessoas que não são casadas Podem adotar? Podem Podem sim Desde que declarem Que vivem em união estável E o Não É Só um pai Comparentalidade Não Mono parental Ah monoparental Lógico Pode Só um homem Só uma mulher Pode Pode Temos casos belíssimos 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 Cada um Ah o bonito que o outro Eu conheço um monte Oh poxa Hoje me ligou O rapaz que adotou Três conterrâneos E meu Lindos Né Tudo bonitinho De olhinho verdinho Uma coisinha fofa Sim Né Então gente É muito Muito normal Mulheres sozinhas Homens sozinhos Viúvos Separados Divorciados Não importa É É Buscativa Você falou do Desse Desse movimento de procura Né De quem está Do SNA É Mas tem Uma outra Maneira De buscativa Vamos falar Vamos falar Fala de mim Fala de mim Eu falei que ela era Minha cegonha Gente A gente tem Assim Os grupos de apoio Tem as pessoas lá Que são do grupo Né E a gente tem grupos Também de buscativa Antigamente Era pelo Orkut Gente Olha que coisa Antiga Estamos falando aí De 2004 Né Era tudo pelo Orkut Agora pelo Instagram É Agora pelo Instagram Pelo WhatsApp Né A gente já fez por e-mail Olha como a gente foi evoluindo Não é Tinha SMS SMS Lembra do SMS É um negócio antigo Né E atualmente A gente faz Nos grupos de WhatsApp Ou no Instagram Né Os elementos que a gente Até Não posso falar Que o Facebook Está no passado Mas o Facebook Está quase no passado Né Então A gente pergunta Olha tem uma criança Nessa situação Assim assim Vocês aceitam? É uma criança Que ninguém no Brasil Quis Exatamente Ninguém no Brasil Quis Não deu match Com ninguém Exatamente Olha A equipe técnica é essa Entra em contato Pá 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 E é isso gente Deu match? Deu match Porque tem gente Que tem uma outra visão Gente Acho que é uma aura Diferente Né E aí Deu match E aí começa a pergunta Mas como Aquela criança linda Foi pra eles? Porque tem especificidade Que ninguém precisa saber Tem questões Que são totalmente De foro íntimo E que devem respeitar Inclusive a individualidade Da criança Preservar né Preservar Lógico Lógico Ah eu preciso dizer A todo mundo Que a minha filha Teve sífilis? Não Não, não preciso Ah ela teve Não tem um vírus aí Mais estranho ainda Que é primo pobre Do herpes Não, não preciso Ah minha filha É fruto de uma relação Incestuosa De terceira geração Eu preciso Que alguém saiba disso? Não preciso Mas ninguém quis Sim Ninguém quis E eu lembro Como se fosse hoje Um bebê Lindo Maravilhoso Filho Da terceira Geração De incesto Sim Ninguém queria Daniel Ninguém Sim Não duvido Ninguém É uma situação Mãe psiquiátrica Pai psiquiátrico De jeito nenhum Gente As crianças estão bem Estão ótimas Mas não estou dizendo Que nada Gente Que nada cura Não Não estou dizendo Que o amor cura Mas que ajuda Muito Ajuda Nós tínhamos Uma menina Já de nove anos Daniel Com uma doença Parecida com lúpus Chama Dermatomziosite Muito parecida Com lúpus A menina não podia Levar sol A menina não podia Comer nada Que não fosse Natural Isso Aí a gente começou A fazer campanha Para roupas De determinada marca Com proteção UV Para alimento Um dia foi uma moça Lá solteira Olhou para a menina Gente Eu nunca vi duas coisas Tão parecidas Adotou Essa menina Se não me engano Está com 19 anos hoje A doença entrou em remissão Total Sim Total Está linda Maravilhosa Vai à praia Piscina Come tudo Amor 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 Cuidado Uma atenção Fora do comum Dessa mãe maravilhosa Se estiver ouvindo A gente vai saber Quem é Entendeu Então Existem Existem questões Assim Curou Não sei Doença pode estar latente Lá Mas a menina Está muito bem Está ótima Uma moça linda Então Amor 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 é uma coisa Tão linda Tão gostoso Gente De amar E o que eu falei Da Da cegonha Foi porque Já falei em outras Já falei no Instagram Para quem me acompanha no Instagram Sabe Eu já falei Que a Bela Ela veio Por uma ligação Ligação não Um WhatsApp Um WhatsApp Um WhatsApp Dela De noite Foi Foi de noite Foi de noite Eu tenho essa tendência Foi Foi de noite Atacar as pessoas de noite Para a gente conseguir dormir É Ela que Entrou em contato Já sabia meu perfil Meu perfil era muito aberto Total Tem uma criança Cinco meses Com as especificidades ali Que era uma criança Que não tinha dado match Com ninguém Porque tinha questões de saúde Enfim Pulmonares Questões graves de saúde E Que ninguém queria Por desconhecimento Mas eu O que E a Bela Que sorte dela E que sorte de vocês E aí Eu nem ia Ia perguntar isso Nem ia falar isso Mas enfim Para quem não sabe Quem não sabe É porque não me acompanha no Instagram Mas quem me acompanha Sabe que o Kim É irmão biológico Sim Da Bela E ele veio De uma maneira De uma maneira Específica Como é que chama? Irmãos Manutenção dos laços Fraterno Se você adota Uma criança E posteriormente O irmão dessa criança Ou a irmã dessa criança É acolhida E você Pode adotá-la Ela é oferecida Inicialmente a você Para manutenção Dos laços fraternos Que está lá No estatuto Da criança e do adolescente Que devem ser preservados Os laços fraternos Então Houve essa ligação direta Não fui eu que fiz Já foi a vara Diretamente Foi a juíza A juíza mesmo A juíza Doutora Mônica Meu coração Entrou em contato Comigo pelo Facebook Pelo Facebook Chegou pelo Facebook Gente Então Criança assim Nasceu Irmão da sua filha Do seu filho Na época Meu filho Isso E você quer? Aí vocês me avisaram Vamos ser pais de novo Agora deixa eu falar Uma coisa aqui Para dar o desfecho Desse depoimento Vai soar estranho Mas a gente vai falar Sobre isso Quando eu falo isso Que o Kim chegou Porque a genitora A gente não chama mãe Porque eles não tem mãe Eles tiveram uma genitora Que foi uma mulher Que teve essa gestação A genitora Teve mais um bebê Que foi o Kim Foi oferecido E a gente topou E o Kim É o amor Nas nossas vidas Incluindo a Bela E as pessoas falam assim E se a genitora Tiver mais um Como é que é? Eu e o Tiago A gente já Isso já foi conversado Isso já foi Acordado De que a gente Não vai topar Então se A genitora Tiver Mais um Um filho Vai ser irmão biológico Dos meus E a gente não vai topar Pelo motivo De Adoção Não é caridade A adoção Tem que fazer sentido Para aquela família A minha família Como está hoje Está completa Não queremos mais E isso É Precisa E vai ser Caso aconteça Respeitado Fale sobre isso Deixa eu falar Aproveitar esse gancho Que você me deu Para falar de uma modalidade De adoção Que a gente Trabalha muito por ela Que é a adoção Compartilhada Então digamos Que essa genitora Tenha mais dois filhos Gêmeos E que sejam adotados Por Por um outro casal Que tenha Esse perfil Para gêmeos Essas crianças Elas podem manter Os laços fraternos Mesmo sendo filhos De duas famílias Separadas Tá Veja o seguinte Ninguém é obrigado A adotar Dez crianças De uma prole Tá Você vai Até onde seu desejo Vai E a sua perna alcança Então isso tem que ser Respeitado Se a gente pudesse Ter todos os filhos Da família Do RMI Seria maravilhoso Inclusive a babá Seria maravilhoso Mas a gente não consegue Aí voltando um pouco A adoção compartilhada Digamos que hoje A gente tenha Dez irmãos De um A dez Não tem Que adote Não tem nem Que adote Três Quatro Entre a dez Então digamos Que através Dos grupos De apoio A adoção A gente tenha Nessas quarenta Pessoas Que foram habilitadas Um casal Com perfil XY E aí a gente Diz O que é que vocês Acham De irem até O Maranhão Para conviver Com dez Irmãos Que terão Dez Sobrenomes Cinco Sobrenomes Diferentes E Que vão conviver Como irmãos Preferencialmente Que possam estudar Na mesma escola Ok Vão lá Fazem convivência Recebem a guarda provisória Voltam para o Rio de Janeiro E aqui Digamos que moram Em bairros separados Eles combinam Depois Do fortalecimento Dos vínculos Familiares próprios Três Quatro meses Primeiro tem que fortalecer O teu núcleo familiar Aí Daniel Liga para Silvana E diz Silvana Vamos sair com as crianças Hoje E a gente liga Para os outros três casais Ah vamos para o cinema Vamos assistir Patrulha Canina Legal Patrulha Canina Vamos embora Assistir Patrulha Canina Todo mundo A gente come pizza A criança gosta Delícia E espaço também Exatamente Daqui a quinze dias Daniel liga E diz Silvana Vamos fazer um churrasquinho Aqui na piscina Traz a galera Traz a galera Tudo bem Ele tem a obrigação De me levar para a casa dele Não Mas ele Tem esse compromisso De levar as crianças Não significa Gente Que eu vou virar Irmã do Daniel Vou ter a chave de casa Vou entrar a hora que eu quiser Largar o menino Lá e embora Não é isso Sim Nós estamos compartilhando Um grupo de irmãos Que manterá os laços fraternos Através desse nosso acordo De convivência Desse nosso compromisso Então as pessoas Têm muito medo Achando que uma família Vai invadir a outra Não invade Não invade Porque o nosso compromisso E é todo mundo costurado Com amor e com afeto Isso E o nosso compromisso É pelas crianças Você não precisa Você pode levar os dez Se você quiser Vai ser ótimo Mas geralmente são dois Para levar os dez Ou são todos Para levar todo mundo Isso não significa Que você vai ter que abrir As suas portas Da sua casa Como se eles fossem Seus irmãos Não são Sim Mas se forem, ótimo Sim, sim Para quem tem disponibilidade E nossas experiências São maravilhosas, Dani E eu ainda te digo mais Em todas essas experiências Tem um casal homo afetivo Os meus pequenininhos Que vieram de Alagoas O mais velho tinha doze Era um casal homo Dois casais héteros Aham Outros aqui Do Rio de Janeiro Um casal homo Uma mãe sozinha Um casal hétero E convivem Já tem um que é avô Para você imaginar É sério Foi a primeira adoção Compartilhada Eu sei quem é Você sabe É o Fábio É o pai do avô Que virou avô agora Que virou avô É o Fábio É o Fábio Não, não Não é o Fábio É o Carlos Que era casado com o André Tem duas meninas Uma das meninas Teve um bebê Então é outro caso É outro caso O Fábio também Era compartilhada É Poxa Ele ficou com três E o mais velho Agora já está com Uma filhinha Preciso conhecer Sim, já foi no aniversário deles Preciso conhecer São maravilhosos demais É muito bom Muito bom Agora Medos que pessoas têm Genitora quer de volta Família quer de volta Genitor Que a gente não chama pai e mãe Genitor e genitora Ou família Ali Quer de volta Pode Até quando Querer pode Pode querer Pode querer Tem direito ao contraditório É ampla defesa Esse é um direito Que toda pessoa No mundo tem Né Mas gente Uma criança só é retirada Da sua família Biológica Natural Depois Que todas as possibilidades De reinserção Já foram tentadas Nós temos 18 meses Para manter uma criança Em acolhimento institucional Ou familiar Tempo demais Sim Durante esse período As crianças passam Por reavaliações São trimestrais Está na lei Se em 3 meses Os genitores Não foram visitar Os avós Não foram visitar Nem ligaram Reinserir aonde Ah Eles não sabiam Gente Criança Não é carteira de dinheiro Que se perde não Sim Poxa Meu filho sumiu Minha filha uma vez Sumiu Nazara Eu enlouqueci Ela estava na vitrine Beijando o Luiz O Manique O Manique derrubou tudo Foi uma tragédia Né Então Gente Enlouqueceu dois minutos depois Exato E três meses Não deu falta da criança Não tem como E se essa genitora Ou esse genitor Ou essa avó Enlouquecida Resolve querer Dois anos depois Dois anos depois Se o processo de destituição Do poder familiar Que deveria durar Cento e vinte dias Já tivesse terminado Adeus Acabou Acabou Até porque Acabou de vez Terminou o processo Gente É expedida Uma certidão De trânsito em julgado O que significa isso? Sefinia Acabou de vez Não tem prazo mais pra nada Ok? Aí dois anos depois Ela resolve dizer Achei meu neto Qual é, gente? Não tem Acabou Acabou Prioridade absoluta Entendeu? A prioridade da criança Não é da avó Sim É sempre A prioridade O objetivo O interesse É sempre da criança Exatamente Então Os genitores sabem Que a criança foi retirada Obviamente Porque foi retirada Aí não procuram Não procuram Não procuram Não procuram Aí um dia acordam Já foram citados Por edital Já foi procurado Em todos os endereços Possíveis Aí vem aquele Coitadismo Ai, mas coitados Eles não sabem Como é que não sabia, gente? Tá sem o filho A filha Há seis Três Seis meses Nunca procurou Ah, mas não sabiam Onde procurar Sabem, gente? Tem delegacia Em tudo que é lugar Tem policial Em tudo que é lugar Olha, meu filho Saiu daqui Como é que a gente Localiza? A polícia ajuda Ninguém vai se negar A fazer isso Sim Ninguém chega Numa família Estruturada E arranca uma criança E leva pro abrigo Não, de jeito Nenhum Uma vez, Dani A gente encontrou Quer dizer Encontraram uma criança Dentro de um galinheiro Galinheiro de metal Em Botafogo Na São Clebente Três horas da manhã Numa noite de muito frio A menina tremia Sozinha Levou-se essa criança Pra um acolhimento Depois de meses Apareceu alguém Com o que direito Acabou A criança podia ter morrido De hipotermia Nessa noite Foi adotada Passa muito bem Sim Então é isso Então é isso A gente tem que parar De proteger O adulto O adulto Não tem o direito De errar E olhar mais Pra criança E olhar mais Pra criança E a criança Não é Propriedade Dos adultos Muito menos Dos adultos Negligentes Sim Você está agora No quadro Prosa-choque De realidade O que é isso? A gente está falando aqui De assuntos polêmicos O Prosa-choque Fala de diversidade De preconceito E falando em preconceito Tem hater Tem hater Eu tenho haters Que falam de um monte De coisa na minha vida E falam Da adoção também Tem hater da adoção Veja só Uma categoria nova Que lamentavelmente Existe Então O Prosa-choque De realidade Eu vou te falar Umas realidades De hater Horrorosas E você olha Para a sua lente Da verdade Para a sua câmera E responda Como você responde Esses comentários Dos haters Vamos lá Crianças adotadas Devem ser gratas Aos pais adotivos Nós Pais adotivos Devemos ser gratas As crianças As crianças que chegam Nas nossas vidas Elas trazem Tanta felicidade Tanto Completude Que fala Né Dani Tanta completude Gente Eu sou tão feliz Em ser mãe Que é algo Que eu nunca pensei em ser Nem natural Nem adotivo Mas hoje Mas hoje Com duas filhas Lindas Maravilhosas Eu sou Uma mulher Feliz Completa E ao lado Do meu super Companheiro Que me atura Me atura muito É Outro Outro Outra realidade Do reitor Aqui Famílias Reais Tem laços Sanguíneos Filhos Adotivos Não são Verdadeiros A gente Já quebrou Esse paradigma Há muito tempo Porque as famílias São formadas Pelo afeto Todas as famílias Seja a família Natural A minha Meu pai Minha mãe Meus dois irmãos Se a gente Não tivesse afeto Se a gente Não tivesse adotado Uns aos outros Nós não seríamos família E hoje Mesmo depois Que a gente Não tem mais Nosso pai E nem A nossa mãe Nós somos Irmãos Porque nos adotamos Se a gente Não adota A gente Não é família Adoção É um investimento Afetivo É um investimento Afetivo Total Total Outro Reiter Chegou E falou Assim Crianças Adotadas Sempre tem Problemas Comportamentais Loucura Gente Muita loucura Os problemas Eu tenho Problemas Comportamentais Seríssimos 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 Eu sempre me coloco Eu digo Gente Pelo amor de Deus Eu fui criada Por pai e mãe Estou aqui Cheia de problemas Cheia de problemas Psiquiátricos E nada Pelo amor de Deus Ter problemas Gente Parece que As pessoas Buscam Buscam Coisas negativas Para evitar a adoção É Problemas Temos todos Nós Mas o Reiter É isso O Reiter Ele quer falar Sem ter embasamento Pelo amor de Deus E aí O Reiter Falou também Isso aqui Os pais Gays E lésbicas Não deveriam ter Permissão Para adotar Aí por causa De que A gente pergunta Assim logo No nordestês Daquele brabo Por que A gente tem estudos Inclusive Utilizados Na nossa jurisprudência Do STJ Que provam Que Pais e mães Homoafetivos Que é o termo Usado Por Maria Berenice Dias Trazendo Para O afeto As relações São tão bem criadas Como crianças De pais Hétero Ou mono Inclusive Eu tenho A minha concepção Pessoal Baseada em pesquisa Que Os casais Homoafetivos Ou transafetivos Eu não faço mais Essa diferença Eles cuidam Até melhor Da sua prole Pelo seguinte Eles passaram Pelo período Do armário Do sofrimento E eles não querem Jamais Que nada Parecido Com isso Atinjam O sujeito Do amor Eles Então assim Olha Rendo minhas homenagens Ao casais Homoafetivos Porque Eu tenho Uma admiração Incrível Por quem Sai Do armário Da invisibilidade Buscando aquelas crianças Que estão Jogadas Para debaixo do tapete Acho que isso é importantíssimo A minha família Existe A minha família É autêntica A minha família É legítima E vai continuar A existir Porque nós não Permitiríamos Que isso Seja revogado Jamais Sim Acabamos os haters Agora Me mostra aqui Mostra para o pessoal E fala também Para quem estiver Aqui no Spotify Ouvindo a gente aqui Seus livros Me conta Me mostra Vamos lá Vamos começar por esse Que esse é lançamento Dani Eu fiz um mestrado Atenção Psicossocial Lá no Estudo de Psiquiatria Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro E fiz uma pesquisa Com jovens Adotados E adotadas Sim Por casais homoafetivos As jovens Já com a capacidade Civil suprida Então esse livro Está sendo lançado Pela Metanoia Aqui no Congresso Do IBDFAM E no final Ah No final Eu estou com essa mesma roupinha Ela está maravilhosa Tem as historinhas Desses jovens E dessas jovens Em quadrinhos Olha em quadrinhos Que eu pedi para fazer Porque eu gosto de ser muito lúdica Incrível Esse aqui Para quem está ouvindo a gente Famílias homoafetivas E sob a ótica Das pessoas jovens Adotadas Editora Metanoia Já lançou? Vai lançar agora Já está à venda Para lançamento Mas vai ser lançado agora No Congresso do IBDFAM Em Belo Horizonte Semana que vem Onde que compra? No site da Metanoia? No site da Metanoia Exatamente Metanoia Metanoia.com.br Isso Metanoia maravilhosa Maravilhosa E ainda com base Nesse mestrado Que a gente tem que Oferecer um produto Ao final Eu fiz um livrinho Com a linguagem Totalmente infantil A gente leu aqui Antes da nossa conversa Que é para mostrar As crianças A diversidade De famílias Então a gente Traz famílias aqui Hétero Famílias homo Famílias monoparentais Famílias transafetivas Para que as crianças Naquele lance Do desejo Que a gente conversou aqui Possam conhecer As famílias Então se chegar Duas mães Olha Você pode um dia Ter duas mães O que você acha? Você pode um dia Ter dois pais O que você acha? Um pai só Olha A sua mãe Um dia Já foi um rapaz Vamos conversar Sobre isso Então Diversidade Fundamental Esse Que é o livro Para criança Eu acho Esse livro Incrível Para ser trabalhado Em consultório Psicoterapêutico Em consultório De área médica E na escola Da criança Quantas famílias Tem no mundo Silvana do Monte Moreira Crianças diversas Metanoia Metanoia também O de Para comprar Para trabalhar Com a criança Quantas famílias Tem no mundo Esse daqui É a historinha Da minha filha Foi escrito Por mim E por ela Árvore Gianalógica 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 Que isso O que eu falei? Gianalógica Gianalógica O título É justamente Por causa disso Porque ela não sabia Falar O Gianalógica Gianalógica Eu falei Gianalógica Mas é Gianalógica Mas ao menos O que ela disse Faz sete anos Eu tenho um pouquinho Mais de sete nomes Não aprendi a falar Genealógica Vamos lá Silvana do Monte Moreira E Maria Gabriela É Moreira ao contrário Arieron Que maneiro É nome artístico Menina É nome artístico Ela resolveu mudar o nome Ela mudou o nome Mudou o nome ao contrário Arieron Mas eu gostei de Arieron Maria Gabriela Arieron Crianças diversas Também na metanoia Também na metanoia Árvore genealógica E a historinha dela Entendeu A história da chegada dela Isso Obviamente com liberdade Como falam os autores Das novelas Sim Liberdade artística Poética Liberdade poética Ele é pra criança? Pra criança Ele é pra criança Totalmente Linguagem totalmente infantil Tá Sua filha veio pela adoção? Minha filha sim Sim E ela conta a história Da chegada dela Isso Esse livro é muito interessante Porque a abertura dele É da Maria Berenice Dias E as gravuras O desenho É da amiga da minha filha Mais velha Da Bia Então a gente faz tudo Assim com muito Olha o telefone tocando Olha o telefone tocando O juiz O juiz ligando Gente vocês estão dando Um close nisso aqui né Olha o juiz ligando Olha só Olha o juiz É muito lindo E esse momento do juiz ligando A gente espera Loucamente Eu tinha sabe o que? Um tijolão Motorola Tijolão Motorola Tocou E era assistente social Mas segura Aí a gente parou o carro A gente tava dirigindo O marido falou Marido a gente tem que viajar Pra onde mulher? Vambora 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 Chegou a bichinha Vambora Buscou a bichinha Gente Vamos lá Esse daqui Também ainda no cunho Da diversidade Parentalidades diversas Com grandes amigos nossos aqui Aí a gente fala De famílias mosaico Família monoparental Família homoafetiva Não tivemos família Transafetiva ainda Mas teremos No parentalidades diversas É da Juruá Parentalidades diversas Família Relacionamentos E vivências parentais A Silvana Ela é a organizadora Isso O prefácio do Rodrigo da Cunha Que eu Fez a palestra agora Isso Rodrigo da Cunha Presidente do Bedefã Tá E aí tem Ana Lóide Beatriz Marinho Bianca Figueira Bruno de Souza Helene Falcão Saulo 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 Vocês vão conhecer o Saulo aqui No Palo do Shock Saulo maravilha Silvana Solange de Juana Que já tem outros livros também Sobre adoção E Thalita Menezes Da Juruá Editora Com pra onde esse aqui? Na Juruá Juruá.com.br Juruá.com.br Thalita Menezes Inclusive acabou de lançar Um livro Chamado Mãe de Veado Pela Metanoia Maravilhoso também E a gente tem O primeiro livro Que é o Adoção Desconstruindo Mitos Entre Laços e Entre Laços Porque eu acho que laços São coisas lindas Lindos Né? Então é um livro com o prefácio do ministro Humberto Martins Na época era o presidente do STJ Com colaboração de Maria Berenice Dias Fernando Moreira Patrícia Sanches Julia E Thalita Menezes E Michel Canuto Isso E Luiz Fernando E Luiz Fernando Muito interessante esse livro Adoção Desconstruindo Mitos Entre Laços e Entre Laços Da Juruá Também no site da Juruá É só no site da Juruá Da Metanoia Não tem na Amazon Tem nas grandes livrarias também Mas os sites estão lá Tem desconto Quando compra dois Tem um desconto de 20% Né? E a Metanoia É a editora da diversidade Então assim é Amo Amo de paixão a Metanoia Eu uso vários livros da Metanoia No consultório Pra trabalhar com várias questões Em escola Já indiquei Maravilhoso Metanoia é maravilhosa É... O que você espera Do futuro da adoção no Brasil? Olha Eu espero Na realidade Que a gente consiga Cumprir os prazos Esse é o meu sonho Daniel Cumprir prazo Não como advogada só não Tá? Mas como Como ser humano Como mulher Como mãe Porque não existe Nada mais angustiante Do que você ficar Esperando que os prazos Sejam cumpridos Esperando a ligação Esperando que essas crianças Sejam priorizadas Sabe? Que os processos terminem Que a destituição Do poder familiar Consiga Caminhar Sem tanta apelação Sem tanto recurso Sem tanto agravo Eu acho que o ECA O Estatuto da Criança e Adolescente Que já tem o seu Microsistema próprio Processual Que ele precisaria Ter todo O seu sistema Processual Dentro do ECA E não no Código Civil Tá? Nós já temos prazos menores Nossos prazos são em dias corridos E não em dias úteis Como é o Código Civil Mas a gente precisa ter Outras particularidades Especificidades Com relação a agravo E a outros procedimentos Caso contrário Prioridade absoluta Nunca será realidade no Brasil E precisamos que Os tribunais de justiça Do Brasil inteiro De todos os estados Tratem as varas da infância Da juventude Com prioridade absoluta E que não usem A desculpa Da lei de responsabilidade fiscal Pra não investir Nas varas da infância Da juventude Porque a prioridade A prioridade absoluta É constitucional Tá no artigo 227 A lei de responsabilidade fiscal Está aqui embaixo Então nós temos Uma hierarquia de leis E a Constituição É a principal lei Né? A principal lei do Brasil Então você não pode usar Como desculpa A lei de responsabilidade fiscal Simplesmente Pra não investir Nas varas da infância Da juventude É necessário Sim Investimento Na vara da infância Da juventude Pra que ela tenha A celeridade necessária E pra que ela cumpra O que se destina Que é a prioridade absoluta No atendimento superior A interesse de crianças E adolescentes Sim É O que que você Que é uma Uma mãe Por adoção também Esse teu Lugar de mãe Por adoção O que falaria Qual é o Conselho Qual é a Mensagem Qual é a Dica que você Daria Pra uma Pessoa Um casal Uma família Que tá pensando Ou tá entrando Nesse Nesse processo De habilitação Uma adoção Não existe Criança ideal Idealizar Uma criança De cachinhos Loiros De olhinhos Verdes A minha Imagem Semelhança Não rola A criança Real É uma Outra Criança É por isso Que você Precisa Conhecer as Instituições De acolhimento Lá está A criança Real E a Criança Real De repente Vai ter Uma química Com você Que você Nem Imagina Então É importante Você Pisar Num chão Mas num chão Seguro Na terra Da realidade E aí A partir Desse momento Expressar O seu amor O amor Por aquela Pessoa Que realmente Existe Não vamos Esperar Eu hoje Aos 63 anos Não adotaria mais Mas a minha Adoção Foi aos 40 Se eu fosse Esperar Que a minha Filha Ainda Nascesse Ela nasceu Para mim Efetivamente Os 40 Mas se eu Fosse esperar Que ela Nascesse Aos 50 Eu já Estaria Velha Para ela Então você Pensa um pouquinho Na sua Realidade A gente Tem Uma realidade Biológica Por alguma Razão Então hoje Às 63 Eu estou mais Muito Para a avó Do que Para a mãe Mas ainda Tem gente Que acha Que na minha Idade Seria Compatível Adotar Um bebê Se você Tivesse um Filho Aos 40 Você já Teria Uma filha De 22 Vamos jogar Para 50 Talvez Uma filha De 12 Vamos pensar Um pouco Mais em Aumentar O nosso Perfil As nossas Crianças Adolescentes Que estão Nos abrigos Elas não São menores Infratores Elas Como diz o sábio Bittencourt Não queimam Colchões Elas não Fazem Rebeliões Elas estão lá Porque elas São vítimas Lamentavelmente Vítimas De suas famílias De origem Ou vítimas De orfandade Ou vítimas De qualquer Outra coisa Elas não São Infratoras E a gente Precisa ter Esse olhar Maior O meu filho Não precisa Ser branco O meu filho Pode ser pardo Ele pode ter Uma ascendência Indígena Ele pode ser Negro Ele pode ser Preto E ele mesmo Assim Será meu filho Eu acho Que o importante É isso A parentalidade Ela tem que Vem de dentro Dani E dentro Do coração Especificamente Então é isso Muito Obrigado Eu amei Eu sei que vocês Amaram também Nosso papo Informativo Sobre a adoção Quero ver todo mundo Comprar nos livros Da Silvana Pra todo mundo Se informar A gente construir Uma sociedade Melhor Agradeço A vocês Que vieram Com a gente Até aqui Sigam Prosa Choque No Instagram Arroba Prosa Choque E no Instagram Eu Arroba Daniel Ponto Laje Obrigado Silvana Obrigado Você Até a próxima Por isso Me provoque Aqui é Prosa Choque Me provoque Aqui é Prosa Choque Me provoque Aqui é Prosa Choque E No Frato 》 Meav